Olá, como vai sua semana? Hoje no Brasil é muito usual quatro medidas para determinar o tamanho da propriedade. Eu trouxe cada uma delas de forma detalhada, tá? Primeiro é o seguinte, alqueire paulista equivale a 24.200 metros quadrados, ou 2.4 hectares, aí para a gente arredondar, tá? Alqueire mineiro equivale ao dobro, tá? 48.4 mil metros quadrados, tá? Ou 48.4 hectares, né? 48.400 metros quadrados. Alqueirão, lembra? Você já ouviu aí na sua propriedade ou na região essa medida? Alqueirão equivale a 193.600 metros quadrados, ou 19.6 hectares, tá? E o hectare, né, que é a medida mais utilizada hoje no Brasil, equivale a 10.000 metros quadrados. Todas as vezes que você for fazer um anúncio aí na sua propriedade, todas as vezes que você for utilizar uma medida, utiliza o hectare. Por quê? Porque outras pessoas no Brasil todo podem ver o seu anúncio e ele não tem uma variação como as outras medidas, tá? Outra questão é o seguinte também, taxa de lotação de passagem é pelo hectare, tá? Então, um animal equivale a 450 quilos por 10.000 metros quadrados, por um hectare. Utilize o hectare que é sucesso, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curta aqui, siga o nosso canal, você vai gostar do nosso conteúdo. Muito obrigado e sucesso aí na sua propriedade. Boi Saúde Pecuária Inteligente. Orgulho em pertencer ao agro.